Neste vídeo eu vou trazer aqui, gente, informação a respeito de Eric Pulga, além disso eu vou trazer também novidade para a Funtinova, vai ter uma novidade bem interessante para o Baví de Domingo na torcida do Bahia. Para completar, ter definição em torno da situação envolvendo o conflito com a Funtinova, o Baví cantou e também situação sobre a Puma em material esportivo. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal. Bora, Bahia! Vem com a gente! Fala, nação Tricolão! Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora, Bahia! E hoje é mais um Plantando Bara, mas antes disso é aquela dica para você que quer comprar na Centauri. Está aqui, gente, Nike com cupom Nike20, isso mesmo, cupom exclusivo, diferenciado, traz mais 20% de desconto em produtos da Nike separados pela Centauri. E um deles está aí, esse tênis da Nike, muito bem avaliado, gente, muito bem acabado, muito bem realmente produzido. A galera curte bastante esse tênis e o valor dele original está aqui, é R$ 6,9999, na prática R$ 700,00. Mas você aproveitando o cupom, juntamente com o desconto do site, ele vai para R$ 3,9999, sete parcelas de R$ 57,14 e você adquire sem juros. Clique aqui no link, fique saindo no comentário também na descrição do vídeo, adquira aí essa promoção ou dê uma geral, sendo Nike na Centauri, aproveite aí e teste o cupom Nike20 para garantir aí boas promoções. Nós vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo, pessoal, informação a respeito de Puma, de Futuro do Bahia, Palmeiras, enfim, né, toda essa questão envolvendo matéria esportiva. Vamos ver, gente, foi o que o Nicola falou a respeito dessa situação, está aqui. Bora fechar o vídeo para trazer notícia importante para o torcedor do Palmeiras. Vocês vão lembrar que algumas semanas atrás eu afirmei que a Adidas tinha fechado com o Verdão, certo? Pois houve uma reviravolta importante com participação do Flamengo. Assim que o Flamengo foi avisado de que a Adidas voltaria ao Palmeiras, o Flamengo pediu todos os números do acordo entre Palmeiras e Adidas e passou a exigir da Adidas condições financeiras maiores. A Adidas, diante desse cenário, preocupada com o leilão e com a irritação do Flamengo, que é seu grande cliente no futebol brasileiro, recuou alguns passos nas tratativas com o Palmeiras. Leila Pereira se incomodou e insistiu para que a Adidas finalizasse o processo. A Adidas não bateu o martelo e o Palmeiras recorreu à Puma, que ofereceu uma condição melhor de contrato e esse acordo será anunciado, a prorrogação desse acordo será anunciada muito em breve. Dessa maneira, a Puma fica como fornecedora de material esportivo do Palmeiras até dezembro de 2027. Acordo que vai gerar na casa dos R$ 50 milhões por ano. Nesse valor estão incluídas as milhares de peças utilizadas pelos times de base profissional masculino e feminino. O Palmeiras ainda vai ter direito a mais 30% em royalties de vendas de produtos. Então, cada camisa que você comprar do Palmeiras, 30% desse valor fica pro verdão. Existem ainda bônus por metas alcançadas. No melhor dos cenários, o Palmeiras teria direito a R$ 60 milhões por ano, valor fixo, que inclui também essas peças que eu contei pra vocês. Só pra arrematar, em relação ao Palmeiras e a Puma, com essa confirmação da permanência da Puma, tô muito curioso pra saber como é que ficam o Bahia, o Red Bull Bragantino e o Santos, que conversavam com a Puma em relação ao fornecimento de material esportivo. É que o atual contrato previa exclusividade pro Palmeiras. Mas, a menos que essa cláusula tenha sido mudada e até agora não há confirmação sobre esse assunto, pode ser que o Bahia, o Red Bull Bragantino e também o Santos precisem buscar um novo parceiro, não é? Aí, né, gente. Pra mim, a tendência é que a Puma assuma o Bahia a partir de 2025, o Palmeiras ainda vai ter mais exclusividade. O Bahia não creio que vai ter valores desse porte, mas, ao mesmo tempo, o Bahia vai ser bem valorizado, ainda que seja, assim, uma marca parceira do Grupo City e mundo afora. Só com a exceção lá da Inglés, que não permite, é Adidas e o Carma Marinos, porque o Grupo City tem uma parte minoritária das ações. De resto, o Bahia deve ser a Puma realmente, deve ter uma valorização e a gente tosse, né? Pra que entregue um produto de qualidade com preço justo pra nação tripulou. Outra informação que eu trago agora é a respeito da fonte nova, gente. Definição em torno de imbróglio que existia em conflito de datas. E tá aí, a definição saiu ontem. Show de Jão em Salvador e adiado. Às vésperas do Bavi, veja a nova data. Fizemos tudo o que podíamos, desabafou Jão nesta terça em publicação das redes sociais. E tá aqui, gente. Fim do impasse entre Jão, Bavi e Irina Funtinova. Por causa do segundo jogo da final do Campeonato Baiano, previsto para o próximo domingo 7, o show do artista pop precisou ser adiado. Na noite desta terça-feira, 2, o cantor falou sobre o assunto nas redes sociais. Entrou em desabafo, pediu desculpa aos fãs e revelou que fez o possível para que o show acontecesse na data prevista. E tá aqui, gente. Como sabem, a data da Arena foi atualmente anunciada desde ano passado. No entanto, nos impediram de realizar o show, faltando menos de uma semana. De forma súbita, por conta da final do campeonato. É um evento importante e valioso, mas que justamente isso merecia a atenção da gestão da Arena antes de nos dar a data para o show há mais de oito meses. Fizemos tudo o que podíamos. Desabafou. A Super Tour de Salvador agora vai acontecer no dia 24 de agosto, que é a data mais próxima e disponibilizada pelo estádio. E aqui sobre o estádio, gente, é aqui, a Funtinova. A Casa de Apostas da Arena Funtinova esclarece que ofereceu a produção do artista um formato para a realização do show ainda no dia 6 do 4. Praça Sul, que acomodaria o público previsto com conforto e segurança sem gerar impacto só em torno da Arena. E nem a realização da partida da final do Baiano no dia 7, próximo domingo. Foi a escolha da produção do artista. não seguir com esse formato e remarcar o show. Assim, foram oferecidas outras datas. O dia 24 de agosto foi escolhido pela produção do artista. Está aí, gente, então. A situação é renovada. Final da nossa casa, na Funtinova. E que assim seja. E em relação ao show, que tem uma boa data, uma outra data. E a gente segue adiante torcendo para que o Bahia se valha da sua casa e ganhe esse campeonato do Baiano. Outra informação que eu trago agora para falar em Funtinova é a respeito da novidade importante. Está aqui, gente. É bom humor. Ontem à noite, resolveu trazer a seguinte postagem. Vem aí. Maior arrastão já visto no Nordeste. Está aí, gente. Muito interessante. Então, pelo visto, já há um indicativo do que vai acontecer domingo. É importante. É. A gente só se lembra daquela Copa do Nordeste, quando o Bahia venceu por 2 a 0. A equipe do Vitória passou, avançou para a final da Copa do Nordeste. Então, a gente torce para que o clima seja positivo. E aquilo, né? Dificuldades são normais, mas a gente tem que reunir forças, fortalecer o Bahia e partir para cima. E tentar, de todos os modos e forças, vencer. E vencer de modo a conquistar o Campeonato do Baiano. Sem precisar, inclusive, de pênaltis. Se tiver que conquistar com pênaltis, faz parte também. Mas é melhor que esteja sem precisar dos pênaltis. Está aí, grande novidade. Para mim, importantíssima. Isso aí, com certeza, vai agregar bastante. Parabéns à Bambu aí pela iniciativa. E que esse evento se fortaleça com a nação Tricolor. Para finalizar aqui, gente, vou trazer informação. Mais uma trazida por Nicola. A gente vai explicar um pouco depois do vídeo. A respeito de Eric Pulga, jogador da equipe cearense do Ceará. Vamos ver, gente, o que o Nicola falou para depois de comentar. Está aí, ó. Hora de te atualizar sobre a chance de Eric Pulga. O grande destaque do Ceará na temporada virá reforço do Bahia. Nessa terça-feira, o jornalista Xande Rodrigues afirmou que o Bahia fez uma oferta de 2 milhões e meio de dólares ou 14 milhões de reais para contratar o Pulga. Conversei na noite de segunda com o presidente do Ceará, o João Paulo Silva, e ele havia assegurado que ninguém até então havia o procurado. Estou tentando uma revalidação dessa informação nessa terça-feira. De qualquer forma, o Pulga é o grande nome do vovô em 2024. São oito gols em onze partidas. Jogador comprado do ferroviário por apenas 600 mil reais, valor que equivaleu a 40% dos direitos econômicos. Também de acordo com o Xande Rodrigues, a ideia do Bahia é ter 70% dos direitos federativos do atacante de 23 anos de idade, que além de muita velocidade e drible, também anda com o faro apurado. Tem marcado muitos gols com a perna direita e com a perna esquerda. Eric Pulga, que também já havia sido especulado nos últimos dias como um possível reforço do Corinthians, vale a lembrança de que atletas que disputaram os campeonatos estaduais podem se transferir para outros clubes entre 1º e 19 de abril. Hora de falar sobre o Flamengo de Olinhão. Aí, né, gente? Enfim, né, eu já falei com vocês a respeito dessa situação. Não duvido do interesse do Bahia, o Bahia teve interesse desde a época anterior que era do ferroviário, mas já disse que seria para mim algo bastante, creio eu, né, improvável. O Ceará andou negando aí propostas, inclusive o Ceará tem consciência de que para começar a virar um pouco a chave da realidade deles, eles precisam preservar algumas peças, dentre elas Eric Pulga, a não ser que pese, sim, pese o aspecto econômico, estou na Série B e precise investir e Eric Pulga seja justamente essa estratégia para se valorizar. Eles podem esperar a Jornal Europeia também, inclusive já negaram a proposta europeia, é bom que se diga. Então não é tão simples, mesmo com esses valores que estão sendo aí informados por Nicola, produzindo a informação vinda de jornalista do Ceará. Detalhe aí que para mim a novidade é sobre essa consulta, é o presidente do Ceará e Nicola traz a informação de que o presidente do Ceará disse que não tem até então qualquer tipo de procura em relação ao jogador. Das duas, uma, ela está escondendo o jogo, é normal, não seria de todo absurdo, ou de fato não houve procura efetiva, os times estão mantendo cautela de um jogador que está muito procurado no mercado e acaba também acontecendo de valorizar muito e os clubes não querem entrar em leilão nesse período. A janela vai até o dia 19, a janela pós-estadual, então de repente os clubes vão esticar a corda o que puderem para que na última semana ali perto do fim da janela eles comecem a agir de forma um pouco mais concreta. Mas está aí gente, a informação vai havendo. Eric Pulga, e se você, claro, acha que é bacana, que não é bacana, que é vantajoso, que não é vantajoso, deixe a sua opinião nos comentários. Eu teria o seguinte, se eu falo muito alto, eu pensaria duas vezes, eu não investiria, eu preferia trazer um jogador com mais amostragem, com mais cacife para enfrentar a Série A. Agora se for um valor como o Ceará pagou, obviamente não vai ser aquele, né? Então o Bahia deveria ter aproveitado quando ela tiver uma viagem. Mas se for um valor menor, um valor mais acessível, uma falta de pagamento mais tranquila, de repente parcelamento, enfim, aí de repente pode valer a pena, faz parte do negócio. O importante é o seguinte, que o Bahia consiga se reforçar nessa janela estadual. O Bahia precisa, inclusive Eric Pulga na posição dele não custa ele nem urgente. Para mim o Bahia tem que priorizar outras urgências e posições. Pois esse ano, e pela lateral esquerda então precisa muito para a Série A, porque a Borduch só chega lá para a Júnior. É isso gente, se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil, e aproveita aí essa promoção da Centauro com o cupom NIC20. Tamo junto, sotações de colores e até a próxima.